Grupo de dança rebola, bebida. Robertinho, gravando tudo ao vivo, J-Line em gravações. Bora, DJ Levi. É mais ou menos assim, ó. Parabéns pra... Nessa data querida Muitas felizes Muitos anos de vida E o parabéns vai Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E o parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E de paparaparou É big, é big É moral É pra lá, pra lá Galera, a onda agora é fazer o bumbum descer Bora, Jó Prepare-se A festa vai começar Contagem regressiva 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1 Jairinho e o grupo Recordação 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 Mesmo que você Não caia na minha cantada Canta comigo, vai Mesmo que você Conheça outro cara Na fila de um banco Um tal de Fernando Nome dele é Itubamba, viu Sem graça Mesmo que você Se gostar Mesmo que você A partir de agora Jairinho, grupo Recordação Viva Depois de seis meses Seja o cemitério Ai que delícia Olha aí que homem forte Vai Mesmo que você Esporte esse casamento Por causa dos filhos Um alô especial pra Cláudio Géo Seja o cemitério E cabeludo Marcando presença Galera massa de Alhandra Nosso amigo Cacheado juntinho com a gente A galera da pousada de Conde Perguntar por onde esse cara Deve estar Alexandre de Alhandra Mata redonda Eu vou me estar Te esperando de que já esteja Velhinha Gagá Com noventa viúva Não vou importar Jairinho e o grupo Acorda-se Eu vou te dizer Muitos que tentam Mas eu só como você Eu só como você É só como você, só como você, só como o João, só como o Luquinha, só como o Robertinho E essa música é mais especial para o meu amigo Itubamba e o Swing dos Cornos Agora Itubamba meu patrão Toda a galera do Papo do Sapa, ae! Galera do Swing dos Cornos lá tá na presença Agua de coco, pra mim tanto faz, gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais O uísque ou água de coco, pra mim tanto faz, gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Galera a partir de agora já iria o grupo recordação A partir de agora Décimo primeiro aniversário do Saraiva Recordação Vamos botar o bumbum pra descer mamãe Jairinho e o grupo Recordação Bota no bisome do pequeno Vem assim comigo ó de gelevinha Chegou a nova dança do verão Chegou a novidade pra focar nos paredão Se liga aí novinha agora que eu vou te ensinar Chegou a nova onda tá em primeiro lugar Bombom descer, bombom descer, bombom descer, bombom descer, bombom descer, bombom É pra fazer bumbum descer, bombom descer, bombom descer, bombom descer, bombom descer, bombom descer, bombom descer series, bombom cut Um alô aí pra lombra é eterna juntinha com a gente Ai que eu me fode Borandinho Grandinho, grupo de dança rebola, menino, papai, junte, virguiçada, Robertinho aqui, e o grupo recordação, 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 a bichinha da minha amiga dançando toda doideira, velho. Olha, chegou a nova dança do verão, chegou a novidade pra tocar nos paredão, se liga bonequinha agora que eu vou te falar, Jéssica tá chegando e tá botando epatora, ai! Com a nova dança do verão, com a novidade pra tocar nos paredão, se liga aí Xandão agora que eu vou te ensinar, é de mata rebonda Xandão, o cabelo mais galego do momento, nosso amigo Kim. É pra fazer, parabéns Kiko, muitos anos de vida, muita saúde pra você, velho. E é pra fazer bumbum, descer 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 bumbum. Robertinho! Ai que homem forte! Jairinho e o grupo, reacordação. E tu bamba! Ela é do Conde juntinho pra gente É pra fazer bumbum Ai que eu me importe Jairinho e o grupo Recordação Aqui um atrás de outro sem tirar de dedo Levando tudo ao vivo Já tá lá em gravação Jairinho e o grupo Recordação Dijê Olha que eu fui pro interior Tava querendo dormir Lá tinha um grilinho fazendo Eu fui pro interior Tava querendo dormir Tinha um grilinho fazendo Olha depois da perereca Vai, 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 vai Cri, 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 cri Cri, 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 cri É só descer, depois subir Robertinho, cri, cri, cri Em homenagem a Itubamba Cri, cri, cri Só descer Itubamba, isso é pra você Itubamba Ai que homem forte É só descer, depois subir Mamãe, cri, cri, cri Cri, 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 cri Ai que homem forte E o grupo Recordação 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 Na nossa produção Luvisão do Pequeno E Luquinha Soneca Ai que... Para menino Olha que eu fui pro interior Tava querendo dormir A minha amiga hoje tá postando a camisa Do Bob Sponja, viu? Tá na moda geral Eu fui pro interior Tava querendo dormir Tinha um grilinho fazendo Cri, 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 cri Hoje eu estou estilo nerd Um dos caras mais inteligentes do mundo Cri, 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 cri É só descer, depois Toma gatinha Cri, 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 cri Eu boto pra arregaçar na novinha É só descer, depois Suenhar Cri, 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 cri Cri, 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 cri É só descer, depois subir Robertinho, Cri, 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 cri Cri, 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 cri Jairinho e o grupo Recordação Recordação É só descer, depois Ai cacheado Que eu me forte Jairinho e o grupo Recordação 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 Só lembrando que cacheado Está solteiro Olha aqui Senta, senta Senta, senta Senta, senta Gravando tudo ao vivo Jota Line em gravações, viu velho Bora Robertinho Senta, senta Ana Tereza Senta, senta Ana Tereza Ai que soltinho Senta, senta Ana Tereza Fica só Bensendo Fica só Subindo Fica só Mexendo Fica só Subindo Ô meninazinha Maluvida Ana Tereza É teimosa Demais Mandeu na frente Bora Robertinho Se é pra subir Ela quer descer Só quer desobedecer Senta, senta Ana Senta, senta Ana Tereza Senta, senta Ana Tereza Tá de castigo Nega Senta, senta Ana Tereza Senta, senta Ai que shortinho Senta, senta Ana Tereza Vou testar sua coordenação assim Agora eu quero ver O aquecimento da gente Vou testar DJ Levi Estoura nós aí O clima vai ficar quente Agora eu quero ver O aquecimento da... Olha o que a cabeça tá fazendo Ó, 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 ó Olha o que a cintura tá fazendo Ó, 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 ó Olha o que a mãozinha tá fazendo Ó, 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 ó Olha que a bundinha Treme o bumbum, novinha Treme o bumbum, treme o bumbum, treme o bumbum Vacia Sone Sione, ó Treme o bumbum, treme o bumbum Andrinho, treme o bumbum Olha aqui Treme o bumbum Vou testar sua coordenação O clima vai ficar quente Agora eu quero ver O aquecimento da gente Vou testar sua coordenação E o clima vai ficar quente Agora eu quero ver Equipe Lombra Eterna, hein, véi? Olha o que a cabeça tá fazendo, ó Ó, 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 ó Olha o que a cintura tá fazendo, ó É, Mura Ó, ó, ó Olha o que a mozinha tá fazendo, ó Ó, 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 ó Bora, Isaac, moral, véi Ó, agora treme o bumbum novinho assim, ó Olha que treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum Eu disse treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum Suína Treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum Isaac, treme o bumbum Bora alto, meu patrão Ai, que homem forte Ai Bora chagal, meu patrão Galera, essa é nossa, viu, Robertinho Agora na onda do Atola, parceiro Jairinho e o grupo Recordação Daqui a pouquinho afoga o ganso pro nosso amigo Jefferson Esse é Equipe Os Inocentes, é Se liga aí, galera, essa é a nova Aqui com Aí vem aqui, bora, Robertinho Senta, rebola Senta, rebola MC pequeno, véi Senta, rebola Senta, rebola Com MC pequeno Na onda do Atola C, 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 c Senta, rebola Senta, rebola Senta, rebola Senta, rebola Entendi não, amiga Da, 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 da Vem, pode vir Os prostitutos Ai, que homem forte Se quer aprender Robertinho vai te ensinar Olha se quer mexer Se quer quebrar Se quer aprender Senta, vai Senta, vai Olha que senta, rebola Com minha amiga C, 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 c Bora Marcelo, ai que homem forte Agora balança comigo assim, balança comigo E essa vai especial pro cara mais gostoso da gente Acheado bebê É cordação, cordação Ai que homem forte Ela é, escreve num papel que a gente fala Porque é muito nome, não tem como Balada fica toda sanhadinha Não pode escutar a galera da Lombra Eterna aí juntinho com a gente Vai, ela é Chega na balada fica toda sanhadinha Não pode escutar o som do jarinho Que quer balançar Vai, balança, vai amiga Balança, balança, balança Um alô especial a minha amiga Gisele marcando presença Balança, balança, balança Bora Lenil, bora Vandelma Balança, balança, balança Grupo Aferas Minha amiga Jéssica Balança, balança, balança Balança, balança Jaqueline Jaqueline Ai que mãe de mulher forte Balança, balança, balança Valeu amiga Balança, balança, balança Valeu Aldo pelo convite velho Agradecer de coração Agradecer de coração A toda a galera de Mata Redonda A Leandra Conde João Pessoa E as demais localidade Jairinho e o grupo Recordação Gatinha Vamos fazer o Inheco Inheco Agora cacheado bebê E ai delícia Ai que homem forte E essa vai pra galera do swing dos cornos Matando presença E ai bebê A galera vem pra cá Pra curtir, beber e dançar Estravas a botar boneco E fazer um Inheco Inheco Chama A galera vem pra cá Pra curtir, beber e dançar Estravas a botar boneco E fazer um Inheco Inheco E amanhã estaremos no Aldo Ligueira e Cléas Bar Show de número 53 É assim que eu te pego É assim que eu te pego Matilda Nosso amigo Fernando Show Ai que homem forte Vem vai Nosso amigo Negueba Pra curtir, beber e dançar Estravas a botar boneco E a galera do Vila Nova A galera vem pra cá Pra curtir, beber e dançar Estravas a botar boneco E fazer um Inheco 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 Menina que sonha esse é o inimigo Adoro Inheco 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 É assim que eu te pego Inheco 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 Que eu te pego! Jairinho e o grupo Recordação 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 Alô especial pro Zino Tets Marcando presença agora Natinho! Ai que homem forte! Agora Robertinho! Vamos delícia! Ha! Ha! DJ Levinho vai descer até o chão! Não tem coragem! Olha aqui descendo e rebolando Descendo e rebolando Descendo e rebolando Minha amiga Quer ver derrubar o pedestal? Descendo e rebolando Descendo e rebolando Descendo e rebolando Até o Lucas tá agotando Ele diz Abra a mala e solta o som Se a polícia chegar Diz que o carro é do garçom Abra a mala e aumenta E bota o CD de Jairinho Que a novinha quer curtir mamãe Abra a mala e solta o som Minha amiga Jaqueline de Recife O carro é do garçom Abra a mala e aumenta E bota o CD do Jairinho Que a galera quer Desce Passou com Ai que eu me forte E rebolando E rebolando Descendo e rebolando Até Robertinho Tá doçando Descendo e rebolando Robertinho a namorada de hostos O tempo a gente Descendo e rebolando Descendo e rebolando Até Caxiado tá gostando Jairinho e o grupo Recordação 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 Equipos Inocentes Eu boto 15 mil no bolso Chama as gatas pra sair Do rolé de carro novo Vou beber até cair Olha que eu boto 15 mil no bolso Chama as gatas pra sair Do rolé de carro novo Vou beber até cair Eu posso arregaçar na novinha Descendo e rebolando Descendo e rebolando Até Vandelma e Nelly Tá doçando Descendo e rebolando Descendo e rebolando Descendo e rebolando Até DJ Levita Descendo e gostando Ai que eu me forte De Paparapariuai Aqui vai um alô todo especial A Bruna Beatriz Suellen Carolzinha hein A galera de Mata Redonda Juntinho com a gente Robertinho Que delícia cara Vamos se apaixonar Jairinho e o grupo Recordação 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 Olha que brigas Desentriga Segredo de nós dois Não tem mais clima Chegou ao fim A culpa não é minha Eu tinha certeza de nós dois Mas não sabia Que o dia só iria fazer mal Para o meu coração Subbibido E eu fingido que não sei de nada Todo dia É farra Bebida Palada Me cansei da sua vida É errado Não aguento mais ver assim Isso tá fazendo mal pra mim Você não vai me convencer Vai Vai Toda hora você me fala Você se queixa de mim Então chegou ao fim Não me merece Esquece de mim Tá decidido Comigo é assim Eu sou feliz Sem você Vou voltar a viver pra mim Vai embora O tá por aí Alô Gisele Aquele abraço Jairinho e o grupo Recordação Agora foi Recordação As intriga Segredo de nós dois Não tem mais clima Chegou ao fim A culpa não é minha Feliz aniversário O nosso amigo Anderson Irmão de Alessandro Que dia só iria fazer mal Para o meu coração Se vive E eu fingido que não sei de nada Todo dia Quer farra Bebida Palada Eu me cansei da sua vida É rápido Não aguento mais ver assim Isso tá fazendo mal pra mim Você não vai me convencer Vai Vai Não me merece Esquece Minha amiga Jaqueline Tá decidido Eu vou mostrar a gravação a ele Eu sou feliz Sem você Vou voltar a viver pra mim Vai Vem embora Vou tá por aí Vou voltar Vai Vem embora Vai 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 Vem 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 Chegando mais um Robertinho E aí Bebê Jairinho e o grupo Recordação Recordação Olha dentro dos meus olhos e me conta umas mentiras só pra me agradar Fala Fala que hoje eu tô bonito Que ainda pensa que o menino vai se gritar Diz que quando acorda todo dia seu primeiro pensamento pode ser que seja eu Mente pra esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser seu O amor da sua vida não era eu Não era a verdade Olha que eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo que o mundo pode acabar Canta comigo vai Olha que mente pra mim Olha que mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente Finge ser carente Que é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina inocente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Jairinho e o grupo Recordas A abordação Um elo especial pra galera Do time dos cornos futsal E aí bebê Em homenagem a todos os cornos Robertinho Bora oferecer meu irmão O amor da sua vida não era eu Bora pra soco Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo que o mundo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Uma lua especial minha amiga Maria Paula Viu? Que é desse jeito Bora Tiago Alô Dudu meu velho Vamos dançar É o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina inocente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto O cabelo mais moicano do momento Marinha da penha viu Mente pra mim Bora Ô Robertinho O cabelo mais ou menos moicano né Que de paparata Ai que homem Jairinho Oi meu amor Jairinho e o grupo Isso que é especial Recordação 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 É pra tocar no paridão Ou então no cabaré Não veio da cachorrada Pra alegria da mulher Pra tocar no paridão Ou então no cabaré Vem Bora Robertinho Mundo sabe Mundo sabe E essa foi especial Pros brothers de Alhandra Swing dos cornos Você vai ver de ré É ré É ré É ré É ré Eu encaixo a primeira E você vai ver de ré Do bisome Do pequeno Do bisome Encaixo a primeira E você vai ver de ré É ré É ré É ré É ré Bora Robertinho A docinha Chairinho e o grupo Rolo especial Pros brothers de Alhandra Marquando presença Vamos lá beber Marreguei muita geladeira Mas não aguento dançar Pra tocar Rapaz Ou então no cabaré Nosso amigo Jefferson Ai que homem forte Jardel também Ou então no cabaré No meio da cachorrada Eu vou descer Eu vou descer Chama a bebê Um alô pra MC pequeno Equipe pros inocentes Roda, roda, vira Roda, roda e vem Passaram a mão na bunda Ainda não com o menino É ré É ré Equipe Lomba Eterna Lomba Eterna Isso Valor especial pros brothers Equipe do São Paulo É isso amigo? Verão meu brother Valor especial Minha amiga Gisele Que está sentadinha Escutando nós Opa Ai gato Daqui a pouquinho Vamos cantar Um grande amor Música nossa hein Jairinho e o grupo Recordação 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 Cheia de manias Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina A galera de Pernambuco Juntinho com a gente Sem saber o que fazer Quero te deixar você Bora Maria da Penha Não quer? Então me ajude A segura A galera de Subaúma Sabarra quer gostar de você Então me ajude A segura Sabarra quer gosta De você Parabéns Saraiva Valeu meu amigo alto Pela preferência Pelo carinho amigo Fala Veltinho Ultimo dos moicanos Ai que homem forte Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Vem! Olha o especial minha amiga Carolzinha, velho Alô Bruna, alô Beatriz, alô Sueli Jairinho e o grupo recorda a acordação Agradecer a presença da polícia militar fazendo a nossa segurança Cheia de monias Toda dengosa Menina Sabe que é gostosa Como esse seu jeito Que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar Você não quer? Não quer? Deu certo Então me ajude a segurar DJ Levy, DJ Levy Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Di, 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 di Gravando tudo ao vivo, J-Line gravações, gente Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, não vai Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá, mulher, vem cá Dança comigo agarradinho Vem cá, que você vai gostar Ah, vai e vem pra mim Dança sim Bora cacheado, meu patrão! Esse cara é amoral, velho! Você vai gostar Beija minha boca Ai, 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 ai Assim credinha matou papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Ai, 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 ai Assim Carol matou papai Ai, 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 ai Robertinho Oi, bebê Eu lembro quando a gente começou A gente veio tocar a primeira vez aqui em Itapé do Bus A gente só tinha um CD Agora a gente tem 12 E foi onde tudo começou, velho A primeira vez a gente tocou aqui Eu conheci uma menina Foi nada Fizemos a música aí, velho Olha que foi tão bom Encontrar você Você mudou a minha vida Bora, Robertinho! Olha que foi tão bom Encontrar você Você mudou a minha vida Acho que você já percebeu Que eu não te quero como amiga Alô, Gisele! Caminhando pela praia Eu encontrei você Achando que a vida Não te dava prazer Então eu resolvi Sentar e conversar Fiquei a tarde toda Menina que swing é esse, hein, amiga? I love you, baby! Yeah, oh, oh Olha que foi tão bom Encontrar você Oh, oh, oh Você mudou a minha vida Valeu, Robertinho Acho que você já percebeu Esse é nosso, amigo! Que eu não te quero como amiga Assim, Robertinho, ah! Yeah, oh, oh, oh Yeah, oh, oh Yeah, oh, oh Yeah, oh, oh Parou! Jairinho e o grupo Recordação É só alegria Robertinho, eu vou cantar só um pedacinho De uma música internacional Ui! Alguém já beijou na boca aí, velho? Vamos beijar na boca É só alegria Iglesias Corporation Só um pedacinho, velho? Vai ter muito forró pra você Canta comigo assim, ó Quando as luzes se derrubam Eu não vejo razão Para você chorar Eu não vejo razão Nós construímos Eu não vejo razão E todas as vezes Todas as luzes se derrubam Deus sabe que eu tento Vai, canta comigo, vai! Carry, carry Do três do tente My friend, oh Carry, carry Ô, bestinho Vamos parar que esse cara aqui Já tá chorando Amigo Jairinho e o grupo É só um trechinho Recordação 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 Robertinho, um reggae music Pra galera, velho João Há muito tempo que eu queria ter Um grande amor como você Que demorou, mas chegou Em mim a vida se transformou Todo tormento já passou Em minha vida tudo é amor Não esperava que um dia Viesse me querer assim Pois não havia chance alguma De um dia você ser minha Malandrinha, estou na tua Estás na minha Malandria, malandra minha Eu estou na tua Estás na minha Malandria, malandra minha Uh, 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 uh Bora Robertinho Vamos beber Chegou mais um, chegou mais um assim Quando a polícia cai em cima de mim Até parece que sou fera Até parece que sou fera Um pedacinho assim, ó Vai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Muito forró pra você agora Agora Robertinho, irmão Jairinho e o grupo Recordação Recordação Jairinho Gostaria de lembrar a galera, bebê Que no dia 16 de novembro Às 7 horas da noite Às 19, né? Rua Nova de Itaperubus Haverá Um bingo beneficente A um animador da nossa comunidade Primeiro prêmio É uma sanduicheira Que beleza, cara Segundo prêmio Um liquidificador Terceiro prêmio Uma cesta básica Valor da cartela R$ 2,00 Ai, que maravilha Procura a nossa amiga Edna Massa demais Vamos dançar Ui Jairinho e o grupo Recordação 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 Alô, alô, mulherado O Bambambam já chegou Gostouzão da balada Pronto pra dar amor Tenho cara de santo Mas de bobo Não tenho nada Aonde eu chego Eu sou o rei da balada Alô, alô, mulherado O Bambambam já chegou O Bambambam da balada Pronto pra dar amor Só tenho cara de santo Mas de bobo Não tenho nada Aonde eu chego Você tá se vai Mas se você tá de depressa Sentindo uma armada Com o Jairinho é assim Se você tá de depressa Sentindo uma armada Comigo é assim Robertinho é assim Com o Luquinhas é assim Ai, que homem forte Olha comigo é assim O Cacheado é assim Alô, alô, mulherado O Bambambam já chegou O Gostouzão da balada Pronto pra dar amor Tenho cara de santo Mas de bobo Não tenho nada Aonde eu chego Eu sou o rei da balada Alô, alô, mulherado O Roberto já chegou O Bambambam da balada Pronto pra dar amor Só tenho cara de santo Mas de bobo Não tenho nada Aonde eu chego Mas se você tá de depressa Sentindo uma armada Com o Jairinho é assim Lá, pá, lá, pá, nu Pero que o Lark bob Mas se você tá de depressa Sentindo uma armada Com o Jairinho é assim Lá, pá, lá, pá, lá, pá, lá, pá Robertinho é assim Lá, pá, lá, pá, lá, pá Olha com o Jó é assim Para, menino Com o Luquinhas é assim Cacheados não é assim Aí pai Ai que homem forte Agradecer a presença da polícia militar fazendo a nossa segurança Bora Dudu Ai que homem forte E só lembrando que Cacheados está solteiro e disponível Ou por causa dessa mulher Já bebi uma por causa dessa mulher Eu bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Hoje um bebe outra vez Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Já bebi uma por causa dessa mulher Olha seu beijo é mais doce que o meu Eu conto as horas pra poder te ver E no seu praço eu me sento lá no céu O dia toda hora o que eu quero é você Porque você fez isso comigo Me usou, me enganou E no lixo você me jogou Agora não sei mais o que fazer Pra te esquecer Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Ai que homem forte O cabelo mais moicano e galego Nosso amigo Kiko Ai que cabelo lindo Ai que homem forte Eu conto as horas Poder te ver E nos seus braços Eu me sinto lá no céu Amanhã tem uma grande domingueira Em Cléas, vá com Jair O grupo recorda só Número 51 E no lixo você me jogou Agora É Maru Maru o último dos moicano Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Jair em uma rocha Daqui a pouco afoga o grosso pro nosso amigo Jefferson Ai que homem forte Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi três, bebi três, bebi quatro, bebi cinco Prepara que agora é hora O show das poderosas Que desce em rebola Eu tomo as fogosas Que desce em rebola O show das poderosas Prepara Se não tá mais a vontade Você por não ter trem Começa a dançar Eu me enlouqueço Eu sei É pesado Hoje ela se tá postando na camisa Vai toque o som Que é pra me ver Até você vai ficar Pode ser mais alto Pode ser mais alto, viu Deixa atenção Agora, agora Solta o som Que é pra me ver Até você vai Para o baile Vai, enquanto dos amigos Nosso amigo bigode Humberto Só sabia o que MC dando Prepara que agora O moicano mais galego do momento A bunda poderosa Prepara Talvez da vontade Amiga, que fogo É isso, hein, mulher Você deve ser pesada Quero ouvir assim, ó Vai, toca o som Que é pra me ver Até você Para o baile Atenção à toa Toca o som Que é pra me ver Até você Você vai ficar Para o baile Peguei você Fica louca Fica louca Fica louca Menina Fica louca Fica louca Galera que suba uma, velho Fica louca Fica louca Fica louca Fica louca Prepara Robertinho Oi, bebê Jairinho e o grupo Recordação Acordação Hoje nós estaremos fazendo uma grande domingueira Em Cleias Bar no Conde Tá todo mundo convidado, viu, velho Robertinho, Raquel e Robertinho Ai, que delícia Ai, que mulher forte Jairinho Oi, meu amor Deixa eu cantar só um pedacinho pra Raquel Como é? Eu vou fazer Papai vai fazer Você vai fazer Jairinho vai fazer Ai, Raquel E ai, bebê Dançando Ai, gostosão Me atende que eu tô quente Galera, vamos swingão, velho Daqui a pouquinho afoga o ganso Tu quer afoga o ganso, bebê? Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Eu aproveito a festa pra beijar na boca E fazer Amor Olha se liga aí novinha, no que eu vou te dizer Muitos me criticam, mas eu só como Se liga aí novinha, no que eu vou te dizer O alô daqui é cinco minutos, é? Assim ó Olha que eu só como você Eu só como Dudu, só como Jó, só como Robertinho Só como, eu só como você Rosilene, olha que eu só como você Eu só pego Raquel, Robertinho pega Raquel Jó, Jó, tomei no Quinha Eu só como você, eu só como você, eu só como você Jairinho Oi E só lembrando que Raquel está com a menor calcinha da noite Ela é patrocinada pela Sérgio Jovem A calcinha mais pequena Se liga aí Raquel, no que eu vou te dizer Jó, tiquitica, mas só como você Se liga aí Raquel, no que eu vou te dizer Lupinha, tiquitica, mas quer pegar você Eu só como você, eu só como você E aí, bebê Ai, cabelo galê Eu só como você, eu só como você Eu só como você, eu só como você Cacheado Jairinho e o grupo Recorda Raquel é patrocinada pela Sérgio Jovem É pequena não, amiga Ai E essa é uma especial para o meu amigo Tia Leandra Meliante, velho Eu só como você, eu só como você Vucu 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 Raquel quer você Vucu 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 Olha que vucu Vucu Falou, amigo Vucu 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 Raquel quer você Vucu 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 Mas se você vai pro trabalho, o Ricardo entra em ação Vai pegar sua mulher, deitar lá no seu colchão Ele usa seu chinelo, seu bermudão amarelo Faz amor com seu negócio, sua mulher pede divórcio Ele toma banho quente, usa só escova de dente Ele está sendo chifrado, é peru rica no amado Pega nova, pega velha, de peru a amopléia Você não tem nem noção do que... Afoga o gato Afoga o gato Afoga o gato Afoga o bloco E aí bebê, os inocentes Valeu Jefferson, essa foi pra você, meu irmão Afoga o gato Vamos fazer o bumbum descer, mais uma vez Um alô especial pra Flávio do Foro de Alhandra Vem aí o bloco de Raquel Ai delícia E aí bebê Um alô especial A namorada de Dudu, hein Rosiane Nova dança do verão Se liga aí História de amor, Flávio Uma nova dança Olha, chegou E essa vai especial para Carolzinha, viu Eu falei Carolzinha Agora Roberto, o rumbo dá o bumbum pra descer, velho Bumbum descer, bumbum descer, bumbum descer, bumbum descer, bumbum descer Acorda Tatiana Ai gostosão Me atende que eu tô quente Jairinho e o grupo Recordação Recordação Se liga aí novinho agora que eu vou te ensinar Namorada de Washington tá botando empatora Chegou uma novidade do verão Chegou uma novidade pra tocar no paredão Oi Robertinho, olha o Robertinho Cadê bebê? Olha a Morena, a Morena Amiga! Vai! Bumbum descer, bumbum descer, bumbum descer, bumbum descer, bumbum descer, bumbum descer, bumbum É pra fazer... Em homenagem aí tu bamba Bumbum descer, bumbum descer, bumbum descer, bumbum descer, bumbum descer, bumbum descer, bumbum descer É pra fazer bumbum descer Bumbum descer, bumbum descer Bumbum descer, bumbum descer Bumbum descer, bumbum É pra fazer bumbum descer Jairinho e o grupo Recordação E essa música vai especial Para Carolzinha De Mata Redonda Alô Dudu ao celular Dudu, véi Valeu Chegou calma gato Ai que homem forte Liga aí no vinho agora Que eu vou te ensinar Namorada de Washington Tá botando é pra atorar Chegou a nova dança Galega, morena Novidade pra tocar no paredão Se liga aí no vinho agora Meu amigo meliante Tá botando é pra atorar Bumbum descer, bumbum descer Bora é meliante, véi Bumbum descer, bumbum descer É pra fazer bumbum descer Bumbum descer, bumbum descer É pra fazer bum, 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 Nossa amiga Bruna, Carolzinha, galera de Mata Redonda velho E aí Raquel Oi Robertinho, olha o Galego, Robertinho Oi O Galego conheceu o Raquel Ai que delícia Dois beijinhos de um lado, calma gata Jairinho e o grupo Recordação Raquel Em janeiro vem o bloco aí, bebê, organização Raquel Equipos inocentes Olha que eu fui pro interior, tava querendo dormir Aqui vão alô pra Cleidinha, Moura e Raiane Alô pra você amiga, grupo de dança rebola, menina Olha depois da que, 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 que Forte abraço pra ti Só descer depois Pelo chão amiga O cabelo mais doicano Marinha da pena Aí é estilo, velho É só descer depois Jairinho e o grupo Recordação Recordação Luquinhas, dão miocos na minha produção Luquinhas, dão miocos Bora lobisomem do pequeno Olha que eu fui pro interior, rapaz Olha Robertinho Lá tinha um grilinho fazendo Vai Cleidinha Tá cansado já, tá cansado Eu tava querendo dormir Tinha um grilinho fazendo grito Olha depois da Quebra amiga, quebra amiga Amigo, você sabe fazer o lance do videogame, amiga? Cri, 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 cri Tem alguém cansado, aê! É só descer depois O bisoube tão pequeno Jairinho e o grupo Recordação É só descer Doeu, amiga? Robertinho, amanhã estaremos no Conde, em Cleias Bar Show de número 53 Olha! Tá fazendo logo o tempo que eu perdi você Eu confesso, tá difícil de te esquecer Tanta solidão Volta Minha vida tá difícil longe de você Tá doendo, tá sofrendo, só você não vê Nossa história de amor não vai morrer Olha minha amiga, velho! Que swing, Robertinho! O que está faltando pra gente recomeçar? Nada Nada nesse mundo vai poder nos separar Sem você sou como a noite que não tem luar E eu dependo, eu preciso tanto de você Como só a madrugada Olha! Alô, Gisele, vamos relembrar! Tá fazendo logo o tempo que eu perdi você Doendo, tá sofrendo, só você não vê Minha amiga, Robertinho, caramba! Minha amiga, Robertinho, caramba! Tanta solidão Tanta solidão Volta Minha vida tá difícil longe de você Rapaz, tá você não vê Olha pra aí a minha amiga, Robertinho Nossa história de amor não vai morrer assim Eu preciso de... Galera do Vila Nova, velho! O que... Parabéns, Saraiva! Nada Nada nesse mundo vai poder nos separar Sem você sou... Bora, meu amigo Calunga, velho! Como o sol e a madrugada Oh, 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 oh A minha amiga já tá cansada já Oh, 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 oh Que sortinho, hein? Oh, 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 oh Ah, 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 ah A minha amiga é chacaramba! Jairinho e o grupo Recordação Ainda quem me falou foi bom demais Falou foi bom demais Inesquecível especial Desce, 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 desce Bora cacheado, velho, esse cara é moral, viu? Diz pra mim qual a razão, por que não quer me atender Se fez o meu coração, se apaixona, rapaz Não é justo nunca mais, quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais, me disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, Flávio não te esquece Alô, menina, alô, alô, não vai doer não Alô, alô, Flávio te ama de coração Alô, 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 Flávio te ama de coração David e Leny É isso, tem mais? E diz, Vandelma, Eduarda Maurício, é? Ana Paula Não, mas... A turma do VDM, quer dizer o que, meu irmão? Rapaz, velho, Vandelma Fofão da vaquejada, velho Esse cara é moral, nosso amigo Fofão Calma, gata Alô, alô É, nosso amigo Fofão, o som Alô, alô Alô, não vai doer, não Alô, alô Diz um alô Que swing é esse, hein, Flávio? Ai, tem molinho Cacheado agora Oi, Jão, vende só um porro aqui, Jão Cacheado agora Fim de paparaparil Valor especial, nosso amigo Flávio Do cartório de Alhão Ai, que calcinha apertada Ai, mulher Um alô pra quem? Um alô especial, nosso amigo Bruno de Gurinhê, velho É Gravando tudo ao vivo, J-line gravações, viu, velho Décimo primeiro aniversário do Saraiva O novo jogador do Vila Nova, nosso amigo Bruno Senta, Flávio Senta devagarzinho, bebê Ah, ah, ah Não acredito Ah, ah Vai, Delícia, vai Menino, que fogo é esse, hein Senta, senta Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Tá de castigo, nega Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Olha que fica só Fica só bulindo Fica só mexendo Ah, ah Ô meninazinha maluvida Ana Tereza Acorda, Tatiana Mandei na frente, ela quer atrás Se é pra subir, ela quer descer Só quer desobedecer Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Me atende que eu tô querendo Tá de castigo, nega Sê, 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 sê Tereza Senta, senta aqui, shortinho Senta Amigo Vai porque quer Mas cacheado me quer, amiga Ai que homem forte Ai meu Deus Se ficar mais um pouquinho Cacheado cola Olha que fica só descendo Que calma menina Fica só bulindo Ô meninazinha maluvida Ana Tereza é teimosa demais Bora fofão Mandei na frente, ela quer atrás Se é pra subir, ela quer descer Só quer desobedecer Daqui a pouco a gente vai escutar a gravação Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Tá de castigo, nega Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Amigo, esse fogo é teu, amigo Tá fumaçando mesmo Vou testar sua coordenação O clima vai ficar quente Agora eu quero ver Vai Vou testar só Agora eu quero ver O aquecimento Olha o que a cabeça tá fazendo Ó, 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 ó Olha o que a cintura tá fazendo Ó, ó, bora fofão Olha o que a mãozinha tá fazendo Ó, ó, ó Cacheado Olha o que a mãozinha tá fazendo Ó, ó Agora treme o bumbum, Nova Via Treme o bumbum, Nova Via Treme o bumbum Olha que treme o bumbum 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 Jéssica Treme o bumbum Treme o bumbum, gatinha Treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum Minha amiga credinha tá cansada, mas já dança Treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum Fofão som, esse cara é amoral Vou testar, fica quente Agora eu quero ver o aquecimento, vai Vou testar sua cordeira Ai gostosão, me atende que eu tô quente Vai, olha o que a cabeça tá fazendo Olha o que Jó tá fazendo Cacheado, treme o bumbum Olha o que a bundinha tá fazendo Treme o bumbum na alfinha Treme o bumbum assim ó Treme o bumbum Cacheado o bumbum Treme 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 o bumbum Robertinho Oi bebê Lá vai fumo Parei de fumar Quem fuma é cacheado Jairinho e o Gusto Inocente Vamos lá mais tarde meu irmão Jairinho e o Grupo Recorda o especial deputado Franco Olha o novinho meu irmão Essa mulher enlouqueceu Ela quer mudar em cima de mim Ela pirou de vez Tava pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai, vai O cavalinho vai, vai, vai O vai do cavalinho vai, vai O vai do cavalinho vai, vai, vai O vai do cavalinho Olha a popoca Segura a gatinha se não vai cair No galopio Potoc, 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 potoc Segura a gatinha, hein Olha a potoc, potoc, potoc Moral do meu irmão, velho Fica aí no galopio Já potoc, 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 potoc Vai, cachete Chegou, 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 chegou Olha a patinha na palmadinha Palmadinha Que vai na palmadinha Na palmadinha Que vai na palmadinha Na palmadinha Vai na palmadinha Vai, cachete, as palmadinhas Vai, cachete, as palmadinhas Vai, cachete, as palmadinhas Vai, vai, vai Vai no cavalinho vai, vai Vai, vai no cavalinho vai, vai Vai no cavalinho vai Vai no cavalinho vai E aí, mulher Vai, vai, vai Olha o vestido Olha o vestido E seu nome é isso Jardinho e o grupo Recordação Moleque softinho é esse, hein Arrasou, linda Quere, Jó Ai, cachete, é dois reais de conversa E pá Oi, bebê Essa mulher inloque Vamos ver se é o nosso amigo MC Pequeno Juninho Aê, Juninho É Juninha Chaltinho é esse, hein Mulher Júlia Cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Olha a potoque Nossa amiga Nardinho e Juninho Olha o especial aí pra família Silva Mexeu com o... Olha a nossa amiga Crelinha já tá cansada Segura a gatinha Juninha Patoque, 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 patoque Segura a gatinha Olha aqui na palmadinha Na palmadinha Que vai na palmadinha E da palmada Que vai na palmadinha Na palmadinha Que vai na palmadinha Eu vou dizendo Ah, sim, ou vai Ou vai Ai, Caciado Que delícia, bicho Cavalinho Vai, vai Agradecimento aos nossos patrocinadores Deputado Branco Mendes Novinho Rato Diretor de esporte De Mata Redonda Tchau da galinha Fofão Ai, que homem fofo Ai, que homem forte É que essa nova dança é mais fácil de aprender É só se rebolar É só se rebolar Depois se remexer Essa nova dança é mais fácil de aprender É só se rebolar Depois se remexer Venha no compasso dessa nova pisadinha Ralando coxa, coxa, coxa Tá ralando a minha Venha no compasso dessa nova pisadinha Ralando coxa, coxa, coxa Tá ralando a minha Agora vem Pega a Robert Robertinho não, que ele é comprometido Agora vem Pega a Jó no salão também não, que é comprometido Pega a Louquinha também não, que é comprometido Cacheado no salão, viu É cacheado no salão Agora vem Pega a Cacheado no salão Agora vem Pega a Cacheado Ai, que eu me pago Agora vem Jairinho e o grupo Recordação Só tenta sem coragem Recordação Eu não tenho coragem, Cacheado Mas que swing é esse, hein, Flávio? Olha aqui essa nova É só se rebolar Depois de se remexer Daqui a pouquinho a gente vai escutar a gravação, hein É só se rebolar Depois de remexer Olha aqui venha no compasso dessa nova pisadinha Ralando coxa com coxa A Flávio tá ralando a minha Venha no compasso dessa nova pisadinha Ralando coxa com coxa Aqui o Flávio teve em cima Oi, Robertinho, Adriano do Flamengo, é Ai, Adriano Fala um especial nosso amigo Nenê, vai dormir, nenê Ai, que nenê grande Agora vem Pega a Rayane no salão Agora vem Pega a Rayane no salão Agora vem Que swing é esse, hein 5 horas da manhã o sol nascendo Mas nós não para de beber Nós não para de beber Loucos, loucos, loucos A polícia querendo prender meu som Nós não para de beber Nós não para de beber Loucos, loucos, loucos Mas 5 horas da manhã o sol nascendo Nós não para de beber Nós não para de beber Louco, louco, louco Olha que fravo querendo prender meu som Mas nós não para de beber Mas nós não para de beber Louco, louco, louco Aqui é uma atrás da outra Sem tirar de dedo Robertinho, outro bicho, grito de frávio Aqui é uma atrás da outra Sem tirar de dedo Ele fez Ai, que homem forte Olha aqui Ei, 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 malandinha Tá ficando esperta, tá ficando safadinha Ei, 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 malandinha Tá ficando esperta, tá ficando raiandinha Ei, 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 malandinha Tá ficando esperta, tá ficando safadinha Ei, 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 malandinha Safadinha, 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 gostosinha Robertinho, piradinha, Robertinho Ai, que mulher forte Jairinho e o copinho recorda a abordação Para menina, ai cacheado Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois do tempo bebe e fica piradinha Ela desce do salto, a gatinha perde a linha Piripi, 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 piripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, 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 piripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Um beijo todo especial, Bruninha Ai, que seios sedosos Que seios enormes, Bruna Cacheado quer mamar Bruna, Jairinho quer ver teus seios, amiga Ah, Jairinho, Jairinho quer ver teus seios, amiga Ah, que loucura Ela não anda, ela desfila Ai, gostosão, me atende que eu tô quente Mas ela tá de boa Mas depois do tempo bebe e fica piradinha Galera Piripi, piripi, piripiradinha Yeah Pedi pra parar Fala aí, Aldo Fala, Aldo Primeiramente, boa noite a todos Agradecer a Deus Agradecer a presença de vocês Aos artistas que passaram aqui nesta noite Ao grupo Rebola Menina Jairinho em especial DJ Levi e Ramil É mais um ano que se passa É mais um aniversário do Saraiva É uma satisfação imensa É um prazer imenso festejar com esse clube E dizer a vocês Que a comunidade Taperubus, mais uma vez Fez essa festa não só pra o Saraiva Fez essa festa não só pra o Saraiva E também pra todos nós Agradecer ao Galego E a gente que ficaram aí na portaria Agradecer também A colaboração de vocês Pelo benefício A uma pessoa de nossa comunidade Dizer também a vocês Que sábado que vem Haverá um bingo Em benefício também A um rapaz que tá necessitando demais O Saraiva por sua vez Pensou neste rapaz E nesse momento Parabeniza o Saraiva Com esse evento maravilhoso Agradecer ao Botafogo A turma do Botafogo Na pessoa de Haroldo Val, Benivaldo, Bebeto, Polo Próximo final de semana Botafogo e Vila Nova Vai pegar fogo aqui É em Taperubus também A presença de Laninho De Nuna Do pessoal do grupo Rebola Menino O pessoal de Matar Redondo Que marcaram presença maciça E dizer a vocês Que é satisfatório Estar nesse momento O grupo O grupo O grupo Boca de Litro O grupo Boca de Litro Que tá aqui Flávio também Aqui Flávio Que é Isaac Aqui Flávio Parece que você não quer saber Mas Muito obrigado Obrigado mesmo Eu tô aqui Não é em meu nome É em nome do Saraiva E Obrigado Obrigado a vocês Estudinho É isso que eu tenho a dizer Agradecer aos patrocinadores Agradecer a Haroldo Que vai doar uma bola Pra o Saraiva Segunda-feira Ele vai entregar lá no horário Agradecer aos patrocinadores Deputado Branco Mendes Vereador Ledo Edivaldo Diretor de Esportes De Mata Redonda Piroca Adria Elétrica Novinho Nosso amigo A pessoa que sempre É um rapaz Deixa comigo Muito obrigado pessoal Valeu Valeu O pessoal que colaboraram Com a compra de camisa Que colaboraram O pessoal da Rua da Palha Maria Tia Ominho Obrigado aí Pela organização Aqui do local Vai em conta dos amigos Mais uma vez Apoiando a festa Do Saraiva Obrigado pessoal E tchau Galera Mandaram dizer Que só sofre por amor Quem não tem dinheiro E aí bebê E lembrando aí galera Que a gente vai estar Sempre em benefício Ao nosso amigo E companheiro Ao nosso amigo E companheiro Realmente O bloco E aí bebê Vai estar sempre Dando aquela assistência Ao nosso amigo Que realmente está precisando E vamos fazer Aquela articulação Venha junto e misturado O Rebola Meninas Os Os inocentes Junto e misturado Com o bloco E aí bebê E vamos se articular E vem aí Junto e misturado De janeiro Meu amor O bloco e aí bebê Vamos juntos E aí Que agora vai ter Muita festa Para vocês Muitas e muitas E muitas E muitas E muitas Juntamente com o nosso amigo Jairinho Vai ser a primeira Não vai ser só a primeira Nem a última Vai ser várias e várias E várias É isso aí Raquel E aí bebê Adoro Raquel Raquel Eu quero agradecer Galera eu quero agradecer De coração Primeiramente a Deus Por ter Dado a oportunidade De estar aqui Nosso amigo Aldo Toda a galera do Saraiva Sempre a galera De Itaperubu Juntinho com a gente Aqui sempre que Nos acolhe com carinho Galera da Rua da Palha Também juntinho com a gente Toda a galera De Mata Redonda Galera de Alhandra Galera do Conde E especial A toda a galera De Itaperubu Cadê o Grito? Mas tem aquela coisa Meu amor E a Flávio Fui Pai Galera a gente vai ficando Por aqui Tchau E aí vem 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 Jairinho e o grupo Recordação Para menina Para porque Ai Fui Não é em vão Eu vou pro Terracão Gosto que eu vem cá E o contra evidente É o babado Alô, alô Mulherado Bom, bom, bom Já chegou Gosteuzão da balada Pronto pra dar amor Tenho cara de santo Mas de bobo Não tenho nada Aonde eu chego Vai dançar, Jô Alô, alô Mulherado Bom, bom, bom Gosteuzão da balada Robertinho já chegou Só tem cara de santo Mas de bobo Não tenho nada Só tem amigo safado Quem pode, hein? Se você tá de deprê Fofão Não anda Comigo é assim Marcelinho tá assim Comigo é assim Comigo é assim Valeu Aldo Valeu Saraiva Obrigado meu Deus Por tudo Valeu gente Comigo é assim Obrigado o cheiro No coração, velho Comigo é assim Comigo é assim O Raquel arrasou E bebê Tu canta também É mulher O Raquel arrasou Cheiro no coração E aqui E aqui Especialmente A polícia militar Segurança pública A polícia militar Oi Juntos e misturado E aí Aldo É noivo É noivo É noivo Valeu gente Tchau Até a próxima Se Deus quiser Você toca mais uma Mais uma Mais uma A saideira A galera quer a saideira Você toca a saideira Ei a galera quer a saideira Mais uma saideira Para menina Para Ou melhor Então vai ser o parabéns Para o Saraiva Vocês querem o que? Vocês querem o que? Primeiro mais um Depois o Saraiva Depois mais um Ei Vocês querem Vocês querem Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Ei peraí 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 Vai ter um acordo Ei vai ter um acordo Ei vai ter um acordo Ei vai ter um acordo Babado Ei vai ter um acordo Ei escuta Vai ter um acordo Babado agora Ei vai ter um acordo Babado agora Ei vai ter um acordo A segurança Galera Valeu Tchau Ei Segurança pública Do governo do estado A polícia militar Vai estar se articulando Você vai tocar o parabéns E a galera vai estar junto E misturado comigo Você vai tocar comigo Ei não 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 É fuleiragem É fuleiragem É fuleiragem Vai ser fuleiragem Olha o tchau Vai ser fuleiragem Jairinho e o grupo Você é fuleiragem É fuleiragem É fuleiragem É fuleiragem Eu bloco e bebê Vai ser dessa forma Valeu gente Tchau Vou tocar a saideira Vou tocar A saideira Toca a saideira Toca a saideira pra galera, a galera merece, mamão, e aí bebê, e aí bebê, e aí bebê, ui pariu, melhore, é a saideira, é a saideira, é a saideira, é o cai daí. É pra tocar no paredão, ou então no cabaré, no meio da cachorrada, pra alegria da mulher. É pra tocar no paredão, ou então no cabaré, no meio da cachorrada, bora Robertinho! Valeu gente, tchau! É ré, é ré! Estamos encerrando, obrigado pela presença de todos, e no próximo tem muito mais! Jairinho e o grupo Recordação Tchau